A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 19ª DP, efetuou a prisão em flagrante durante a tarde de hoje de um indivíduo de 23 anos pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança. Segundo as investigações, este indivíduo trabalhava há cerca de 3 anos em um açougue localizado aqui na QNP 13, em Ceilândia. Ocorre que, segundo os funcionários, este indivíduo estaria furtando carnes do estabelecimento e escondendo as mesmas em via pública no seu horário de almoço para buscar os produtos ao final do expediente, no final da tarde, quando iria embora. Inclusive, os funcionários apresentaram imagens que demonstravam que este indivíduo saía do estabelecimento com os objetos por baixo das suas vestes. Assim sendo, os policiais civis conseguiram efetuar prisão em flagrante deste investigado no exato momento que ele retornava a uma rua nas proximidades do açougue para buscar os objetos furtados. Ele foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de furto qualificado com abuso de confiança e, se condenado, poderá pegar até 8 anos de prisão. Segundo os responsáveis pelo açougue, não é possível mensurar o total do prejuízo, já que eles acreditam que este investigado estava furtando carne durante um longo período, tendo em vista que ele trabalhava no local por pelo menos 3 anos. Eles ainda irão tentar notificar o total do prejuízo causado.